E aí galera, sabe aquele piso que tá todo velho, tá? Olha aí ó, que tá todo aí já começou a se soltar todinho, tá descascando, ó, olha o jeito que tá galera, todo cheio de fissura, olha aqui ó, tudo se soltando E aí você tá aí olhando, pensando, rapaz, o que eu vou fazer pra deixar esse piso renovado e eu vou te ensinar hoje aqui como você fazer E aí ó, você vai varrer o seu piso, aqui é um piso pessoal que já foi lavado, quando é um piso velho demais, você tem que lavar ele todinho Deixar ele bem limpinho, né, pra tirar aquela questão de gordura, aquelas coisas, como aqui já foi lavado eu só varri pra tirar alguma terrinha, né, olha aí E aí é necessário você usar esse produto aqui pessoal, pro que a gente vai tá fazendo aqui, porque a gente vai tá fazendo aqui um cimento queimado, né Então a gente tem que usar esse produto aqui primeiramente no piso grosso, ó Ah, pra fazer no piso grosso a gente vai usar smart resina Esse produto aqui pessoal, é um produto que eu sempre uso, né, esse produto ele é da Dry Leve, você encontra esse produto no site www.escutoveio.com Esse produto pessoal, ele vai impedir toda infiltração, toda umidade que vem da terra pra cima do nosso piso Pra que o nosso piso venha a durar bastante tempo, que a gente vai tá fazendo aqui o cimento queimado Olha aí, agora a gente vai usar aqui o alto nivelante pessoal, o alto nivelante também, ele, você encontra ele no site www.escutoveio.com Vou deixar aqui o link do site na descrição do vídeo Esse daqui pessoal, é com ele que a gente vai fazer o cimento queimado Top demais, porque você usando esse produto aqui, você não vai precisar fazer quebra-quebra Não vai gastar em nada, entendeu Posso fazer, Romário, num piso cerâmico pode Num piso cerâmico você vai ter que usar um prime, né Tem esse prime também aqui no site, tá, da Dry Leve, é o Ultra Grip Você aplica o prime primeiro na cerâmica, eu tenho até vídeos no canal aqui mostrando E aí depois você vem com o alto nivelante, como a gente fez aqui, ó Aí galera, eu vou pigmentar ele, tá, vou botar aqui um pouco de pigmento preto, tá Não é pra ele ficar preto, é só pra ele dar uma escurecida bem pouquinho mesmo Só pra não ficar no tom cinza, tá, porque esse aqui é no tom cinza Lembrando que esse, um saco desse aqui de alto nivelante Ele, você vai pôr em 4 litros e 600 de água, tá bom Olha aí, aí vai dar, aí você mistura bem por 5 minutos E ele pessoal, esse produto aqui, ele é muito bom Porque um saco dele, depois de pronto, ele rende 10 metros quadrados, pessoal Isso mesmo, 10 metros quadrados e uma superfície lisa, tá Como aqui tem muito buraco, tem umas fissuras, ele não vai render esses 10 metros Mas rende aí seus 8 metros tranquilo, tá Então aí, ó E aí depois de fazer o derramamento, a gente vem com rodo dentado, pessoal Esse aqui é de 4 milímetros, tá bom 3 milímetros, aliás, esse rodo dentado E aí você encontra esse aqui, né, galerinha, no Mercado Livre, tá Você encontra esses rodo dentado, tá bom O sapatinho aqui de fura-bolha Que é o sapatinho de prego, né Que a gente anda com ele Fura-bolha não, pessoal Só pra andar com ele Porque é como se for fazer aqui numa área de piso bem grandona Então é bom você usar um dele, porque fica fácil Você pisa e ele não mancha o piso, né Tipo assim, ele não vai deixar marcas no piso Aí vem com rodo aqui, ó, gazaiando Olha aí, ó Olha o sapatinho aí que eu tô falando pra vocês Tô calçado nele Esse aqui é um rolo fura-bolha Olha, com sapatinho você pode pisar aqui em cima Não fica marca nenhuma lá, ó Tá vendo O rolo fura-bolha, pessoal Ele é pra tirar todas aquelas bolhas que vai surgindo no piso Tá vendo aí o sapatinho, ó Não fica marca, ó Tá vendo Encontra tudo isso no Mercado Livre, tá Aí, ó, o rolo fura-bolha também Ele vai já fazendo o processo de nivelação também Já vai ficando tudo uniforme, ó Olha só, galera, e o tanto que já tá top, né, pessoal A renovação desse piso Um piso que tava todo feio, descascado aí Como vocês viram Cheio de trincas, fissura Olha só o tanto que tá top Olha aí a finalização Vocês perceberam que ele ficou um pouquinho mais escuro Por causa do pigmento que a gente colocou lá Pode pôr o pigmento em pó? Pode Pigmento, se você quiser pôr de uma cor vermelha, uma amarela Você pode pôr Pode usar o pigmento em pó, pode usar o líquido Só que o em pó você vai usar menos, né O líquido você vai ter que usar mais Lembrando, tá, pessoal Que esse cimento queimado aqui Que a gente fez Pode ser feito numa área interna E numa área externa Romário, depois de quantas horas Eu posso estar aqui usando Pôr no meu carro aqui em cima Depois de 72 horas E depois de tudo pronto Você pode estar aplicando aqui 3D mãos da Smart Resina Tá bom? Que aí ele vai ficar com semibrilho Fica muito top Muito resistente Lembrando, pessoal Mais uma coisinha Que você pode estar fazendo aqui Depois de tudo pronto Pode ser um efeito madeira Igual a este aqui Que eu fiz Um efeito tijolinho Tá? Fica uma renovação muito boa Tá bom? Então, galera Não se esqueça aí De compartilhar o vídeo Deixa aí no comentário O que vocês acharam Valeu Ficam com Deus Um abraço a todos E deixa o like